E falando em dia dos pais, gente, ontem nós tivemos visitas para lá de especial aqui na nossa casa. Os papais de todos os nossos colaboradores vieram conhecer um pouco mais da nossa rotina de trabalho. Visitaram a estrutura do grupo Tarobá de Comunicação, nossos estúdios de rádio, de TV, além do departamento em que cada filho atua. E claro, teve muita emoção, fotos e vídeos também. Eu amo quando pode trazer a família, essa confraternização. O pai já esteve aqui no ano passado, no dia dos pais, só que o estúdio era antigo no vitrine. Hoje ele veio para conhecer depois da reforma. Sai na rua por aí, o pessoal, a filha do Neizinho, a filha do Neizinho, entendeu? E como que é ser pai? É bom demais, não só da Patrícia, como da Paula também, né? Tem a outra filha também, né? A minha mulher mais criou minhas duas filhas, porque eu sempre viajei, coisa arada, né? Mas a gente deu o que pôr, estudo, e seguiram... Ela quis ser apresentadora, jornalista, e daí deu o caminho que ela escolheu. Então, como ele falou, ele viajou, sempre viajou muito, só que eu lembro que tinha sempre um telefonema, estava sempre perto da gente, sempre lutou muito para dar o melhor para a gente. E eu tenho muito orgulho de ser filha desse cara. Ela, minha filha primeira, e que eu tenho amor por todos, mas sempre quando lembro de filho, começo a lembrar por Isabel. Menino muito tranquilo, né? Puxou para mim, porque eu também sou bem tranquilão, assim. Ele é um menino que só dá alegria para a gente. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL